Eu tô falando de qualquer tipo de situação, seja de relacionamento, seja de trabalho. Se essa situação eu não consigo concordar, não dá, e eu não tenho como mudar, às vezes é mais fácil soltar do que ficar uma vida toda infeliz, né? E muitas pessoas ficam infeliz naquilo. Eu sou professora, sou formada em artes, né? E eu trabalhei na rede pública como professora. A maioria dos professores são infelizes. Tô dizendo na vida pessoal, mas infelizes na escola. Eles não estão felizes. Não é uma profissão onde as pessoas vão e falam Nossa, que gostoso, tô doida pra ver meus alunos. Que felicidade que é estar aqui. Eu tô aqui, mas nossa, como é difícil, como que é cansativo. Eu vou ficar doente, não é preciso faltar porque eu não vou aguentar. Quantos anos falta pra eu aposentar? Deixa eu ver, falta... E a conta começa cedo, viu? Falta 18 anos. Ai, agora falta 17, falta 16. Talvez não é quando falta 2, 3 anos que começa a pensar na aposentadoria. E as pessoas ficam pela estabilidade, né? De um cargo público. E, enfim... Mas é muito sofrimento com a vida inteira, né? Você fica doente. Falei do professor. Mas, às vezes, é o seu relacionamento, né? Às vezes, você tá num relacionamento que você tá triste. Que você fica doente. E que você não tá feliz. E você fica. Quando você se conecta com essa força que tem aqui dentro, daí você tem a força de se posicionar pro outro. Você consegue se colocar. E daí você coloca o seu limite pro outro. E, muitas vezes, se você colocar o seu limite, ou se posicionar, e isso não tem um efeito, às vezes, você tem a força de sair dessa relação, que, às vezes, é uma relação tóxica pra você. Eu atendo muitas pessoas que têm um relacionamento que se amam muito. Hoje mesmo eu atendi um casal assim, que se amam muito 23 anos juntos. E a questão que pega é emocional e sexual, mas de cada um deles. Não é o problema com o outro. É interno, né? E daí, uma experiência com o Tantra pode curar. A experiência com as massagens, com essa conexão, com esse sentir. Curar a vida sexual de cada um. Curar a questão emocional. E daí poder resolver essas questões.